A vida amargurada Quanta dor que sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais rolar no boteco, toma o pingão Oh, a vida amargurada Quanta dor que sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais rolar na ventinha, toma o pingão Quebra a turma! A mulherada quer me ver bem amarrado Casado com uma delas Eu tenho medo de usar uma aliança E perder a liderança que eu tenho entre elas Pra me casar tenho que escolher só uma Sei lá se a gente acostuma O feijão com arroz em casa No meio delas eu me sinto um garanhão Casando esse gavião vai levar chumbo na ar Caso não, meu amor, caso não Só de pensar o meu coração dispara Se me amarrar eu juro que eu não aguento Quem falou em casamento Quem falou em casamento eu vazo na braquiá Caso não, meu amor, caso não Só de pensar o meu coração dispara Se me amarrar eu juro que eu não aguento Quem falou em casamento eu vazo na braquiá Amei o marapuca lá na beira da estrada Pra pegar moça bonita e também mulher casada Amei o marapuca lá na beira da estrada Pra pegar moça bonita e também mulher casada Quem é, quem é Que vive nesse mundo sem dinheiro e sem mulher Acho que ninguém é Quem é, quem é Que vive nesse mundo sem cerveja e sem mulher Akei, vai Rrrrprr Ah, essa pona velha reta Tchau, tchau.